Na verdade, você consegue ser feliz também, deixando um pouco a... você sendo um pouco vulnerável, você também é feliz, sabe? Não quer dizer que você é vulnerável, que você é fraco, que você perde completamente o controle. Claro que você vai deixar um pouco o controle, mas você vai ser mais feliz, na verdade, sendo vulnerável do que controlando tudo o tempo todo. Porque por mais que você controle tudo, você nunca vai ter o controle de tudo. Eu repito, por mais que você queira controlar tudo, por mais que você sinta que você controle tudo, você nunca vai ter o controle de tudo. E quando você se abre, quando você abre seu coração, e você abre e consegue se conectar de uma maneira muito mais intensa com o outro, isso é que traz a felicidade pura no seu prisma, mais puro, mais lindo, mais benéfico. Isso faz até bem para a sua saúde, para o seu estado de espírito, para a sua claridade, para fazer as coisas, avançar nos seus projetos. O amor faz você ter sucesso. O amor faz você avançar nos seus projetos. A pessoa amada, ela é uma pessoa que tem muita força. Muita força. Ela avança, sabe? Então, abrir o seu coração, ser vulnerável, se conectar em uma relação mais transcendental do que as relações que a gente está acostumado a ver com a outra pessoa. Você fazer isso é uma maneira de você ser forte, ser dominante e ter sucesso em todos os domínios da sua vida. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Grande beijinho. Inscreve no canal, dê um like e deixe seu comentário. Você já sabe. Por favor. Tchau.